Pois é, explodiu mais uma bomba. Alexandre de Moraes bate o martelo. Você precisa ficar comigo até o final, porque teve prisão em Brasília. Essa é uma informação importante, não só isso, mas também hoje o Brasil chora a morte de um famoso. Eu vou trazer para vocês aqui, além de uma notícia muito importante também. Olha, é inacreditável o que o trabalhador está prestes a saber. O trabalhador vai saber a verdade aqui sobre uma possível decisão do governo que vai mexer no bolso de muito trabalhador. Tem posição do governo Lula, do Haddad, trazendo uma informação, tem decisão, e nós vamos entrar inclusive na rede social do ministro Luiz Marinho, para a gente poder entender o que está acontecendo e essa possível ideia do governo mexer no bolso do trabalhador. O que nós temos de real nisso? Temos o posicionamento do Haddad e o posicionamento do Luiz Marinho, que eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes, eu vou pedir um favor para você, 2026, deixe aqui nos comentários. Lula, será que Lula vai ser candidato novamente? Nós vimos no vídeo passado que o partido do Lula está aí com receio dele não estar a fim de disputar 2026, essa é a grande verdade. Ele só disputaria se tivesse ali uma aceitação e uma popularidade que garantisse a ele um bom resultado nas urnas de 2026. Bolsonaro, inelegível. Mas temos aí, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, surge no cenário Tarciso e surge ainda no cenário recentemente, Pablo Marçal, que diz ele que quer alcançar aí a presidência da República. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Vamos abrir essa enquete? Deixa aqui nos comentários o hashtag Lula, Bolsonaro, Pablo Marçal, Tarciso. O que você tem de expectativa para 2026? Quero deixar aqui a nossa porta aberta para que nos comentários você coloque aí qual é a sua sugestão para 2026, tá bom? Além da gente abrir esse espaço, eu quero pedir para você também, esmaga o dedo aí no like. Esmaga o dedo no like, assim, é importante, porque o YouTube manda esse vídeo para mais pessoas. Além de você esmagar o dedo no like, se inscreva no canal, se você não é inscrito, se você não é inscrito ainda, vamos trazer conteúdos aqui, como sempre, relevantes, importantes para toda a comunidade. Eu preciso que você se inscreva aqui, tá bom? Esmaga o dedo no like, vamos comentar muito, principalmente nessa primeira parte do vídeo agora, qual é a sua sugestão? De novo, Tarciso, Pablo Marçal, Lula ou Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários. Olha só, vamos trazer aqui já, a primeira, são quatro informações muito importantes, mas eu já quero trazer para vocês essa questão, eu vou compartilhar minha tela aqui, dessa prisão em Brasília. Vamos ver aqui, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, isso, vamos lá, compartilhar minha tela aqui, porque eu gosto de mostrar também, né, gente, a nossa origem, a fonte, né, importante. Vou compartilhar com vocês aqui, agora. Olha só, tá aqui, ó, se tá legível para vocês aí, vou colocar no outro formato aqui, de repente, para ficar um pouco maior para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha só, vou colocar a matéria na íntegra aqui, porque fica mais fácil para vocês visualizarem comigo. Olha lá, Moraes determina que Fátima de Tubarão comece a cumprir prisão 8 por 1. Ela foi condenada a 17 anos de prisão e não cabe mais recurso da decisão. Isso tá totalmente voltado aí à questão do 8 de janeiro, né? É 8 de janeiro, eu falei, 8 por 1, 8 de janeiro, né? Aí já vão me bagunçar aí nos comentários, né? Mas tudo bem. Olha só, o ministro do Tribunal Federal, STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na última quarta-feira, dia 30, que mais uma condenada pelos ataques do 8 de janeiro comece a cumprir pena de prisão. A bolsonarista Fátima de Tubarão, este é o nome pela qual ficou conhecida, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza. A idosa foi condenada a 17 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, a porcessão criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O julgamento aconteceu em agosto deste ano e não cabe mais recurso. Deixa eu ver mais uma outra coisa importante, olha. Em virtude do trânsito em julgado de ação penal, determino com o início do cumprimento da pena em reclusão em regime fechado, em relação a Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Secretaria Judiciária, para que autue com essa decisão procedimentos de classe de execução penal e efetue abaixo da respectiva ação. 17 anos de prisão foi decretada e, portanto, não cabe mais recurso, Moraes bate o martelo. E deixe aqui nos comentários o que que você achou dessa decisão, gente. Daqui a pouco nós temos mais informações sobre isso, já vai deixando aqui no segundo momento. Agora, no primeiro momento, você deixou os comentários sobre a Bolsonaro, Lula, Marçal, Tarcísio, né? Deixou nos comentários agora o que que você acha dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Definido, portanto, não cabe mais recurso para essa questão. Vamos para uma outra informação importante agora, gente. Eu vou passar rapidamente, porque muita gente comentou sobre isso e eu quero abrir um espaço aqui para você deixar também os seus sentimentos, né? Enfim, deixar uma mensagem para a família desse famoso que se foi. Deixou só pegar também aqui. Eu gosto de compartilhar. Está aqui mais uma perda. Está aí na tela para vocês. Agora vou aparecer um pouco também aqui. Olha só. Agnaldo Raiol morre em São Paulo aos 86 anos. O cantor Agnaldo Raiol morreu após uma queda em casa. Segundo a família, ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. O velório do artista será no próximo dia 5, né? Terça-feira hoje. Estou gravando esse vídeo, né? Terça-feira, às 8 horas. Está aí. Agnaldo Raiol morreu na última segunda-feira, aos 86 anos, em São Paulo. Uma queda no apartamento, olha, gente, dele na madrugada. Olha que situação dentro de casa, né, gente? Que Deus possa confortar aí a família, a esposa. Segundo a assessoria do cantor, Raiol caiu no banheiro e bateu a cabeça. Olha, onde teve um grande corte. Ele morava em Santana, na zona norte da capital. E ele, durante muito tempo, cuidou da esposa, né? Cuidou da esposa que tem Alzheimer. Então, ele se dedicou e parou de fazer os eventos por conta disso. Olha, há mais de 50 anos, era casado com Maria Gomes. O cantor era discreto em relação ao matrimônio e não tinha o hábito de comentar o assunto. Segundo a assessoria do artista, Maria sofre de Alzheimer e está bastante debilitada. Olha isso, gente. Que coisa. Olha, dentro de casa, banheiro é complicado, gente, mas que Deus possa confortar aí a família, aí conforte a esposa, fiquem aqui os nossos sentimentos. Os mais antigos sabem aí como bela é a voz, né? Que vai ecoar ainda pelo Brasil, desse cantor fenomenal. Vamos voltar aqui, gente. Vamos voltar agora para mais uma informação importante. E agora eu vou abrir aqui esse debate, porque muita gente, principalmente aqui no nosso canal, me questionava, Roberto, como que está a situação aí do fundo de garantia? O governo está mexendo nisso, não está mexendo nisso? O que que está acontecendo? Vou compartilhar minha tela aqui e agora ficou polêmico a coisa, hein, gente? Vai ficar bem polêmico, quer ver? Vou fazer mais um compartilhamento aqui, porque é um assunto que pode mexer com o bolso do trabalhador brasileiro. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Olha isso. Primeiro saiu essa matéria aqui, gente. Olha a matéria que saiu. O governo avalia mudanças em multa do fundo de garantia e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos. Isso aqui saiu no Globo, saiu em outras matérias também. Uma das opções avaliadas é usar parte da multa do fundo de garantia, paga pelo empregador para financiar o seguro-desemprego. Aqui a matéria. Dentro do pacote de medidas de corte de gastos preparado pelo ministro da Fazenda e do Planejamento, o governo avalia alterar o desenho da política de proteção trabalhadora, a multa dos 40% para demissões sem justa causa e o seguro-desemprego. Além de oneroso para os cofres da União, a avaliação é que a sobreposição de benefícios acaba desestimulando a permanência no emprego, principalmente quando o mercado de trabalho está aquecido. Aí o Globo trouxe essa matéria e vários outros veículos aí. A equipe trabalha no pacote de revisão de gastos, mira o corte de 30 bilhões a 50 bilhões de despesas. Então, teve aqui a ideia seria diminuir a multa ou acabar com a multa para custear o seguro-desemprego, ou seja, quem recebia a multa, dependendo do valor, receberia menos parcela do seguro-desemprego, isso seria uma situação. Outra situação seria diminuir a multa e o empregador pagaria a diferença mais a título de impostos, de encargos. E aí ficou esse debate aqui, o trabalhador ficou extremamente preocupado. Olha o tamanho dessa matéria. Já vai deixando nos comentários aí o que você acha disso. Isso aqui, segundo os jornais, pelo ministro, ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Então, segundo o ministro Fernando Haddad, o Brasil precisava passar por cortes de gastos, e aí uma sugestão era, portanto, alterar aí a regra, a legislação dessa grande conquista para os trabalhadores, que é a multa dos 40% do fundo de garantia. Então, como funciona? O trabalhador sai da empresa quando ele é demitido, tá? Quando ele é demitido sem justa causa, demissão sem justa causa, ele tem direito a sacar o fundo de garantia e a empresa ainda tem que pagar uma multa de 40% sobre os valores que estão lá no fundo de garantia. Apenas quando ele é demitido sem justa causa. Quando ele pede demissão ou quando ele é demitido por justa causa, não teria esse direito a multa. Então, esse regramento já vem aí desde 88 e o governo agora pensa em cortes. Muito bem, saiu essa notícia, pulverizou muitos canais falando, muitos noticiários, e o governo veio e se posicionou. Se posicionou através do Luiz Marinho. Agora, eu vou tirar essa tela aqui, segurar aí que tem mais coisas. Isso aqui é polêmico, mas eu acho que aqui a gente vai entender o que está acontecendo de fato, tá? Vou tirar aqui a apresentação de novo e vou agora trazer a fala do ministro Luiz Marinho. Vamos ver o que diz o Luiz Marinho sobre este tema. Vou compartilhar aqui. Agora, eu vou buscar direto na fonte, tá, gente? Direto na fonte. Vamos ver o que diz o Luiz Marinho sobre essa questão. Olha na tela. Eu vou deixar que vocês mesmos possam ler. Olha só. Não tem debate sobre corte do abono. Cortar o abono. Seguro desemprego ou acabar com a multa do fundo de garantia. Vão resolver o problema do empregador. Vão tirar do trabalhador e passar para a empresa. É isso? Resolve o problema do país? Então, ele disse, não há esse debate. Aí, veio os comentários aqui, ó. Ele mesmo disse aqui, olha, esse debate não existe. E aí, veio outros assuntos aqui, né? Esse seguidor, senhor ministro, a regra atual do SAC, aniversário, é prejudicial aos trabalhadores. O que você acha do SAC, aniversário? Deixa aqui nos comentários também. Sobre o fundo de garantia mudando o fundo de garantia, segundo o Luiz Marinho, não tem esse debate. E o pessoal veio comentando aqui. Teve muitos comentários. O governo do PT, nessa atual gestão, está tão desacreditado que as dúvidas pairam pelo ar. Só sabem agora debater pautas identitárias, é isso? Não trabalham mais com benefício ao trabalhador, cadê a mudança na previdência social? Enfim, aí o pessoal vai desabafando aqui. Então, segundo o Luiz Marinho, não tem, não há o que se falar em corte do fundo de garantia, dos 40% do fundo de garantia. Muito bem. E aí ficou. O ministro da Economia falou uma coisa e o Luiz Marinho falou outra coisa. Ficou esse debate aí. Vai ter essa alteração ou não vai ter essa alteração? Muito bem. Aí o governo veio e trouxe uma outra nota. Vamos ver aqui qual foi a nota que o governo trouxe. Vamos compartilhar mais uma vez aqui, para a gente pegar direto na fonte do governo federal. Olha isso, gente. Aí veio o governo e disse o seguinte. O governo federal não vai custear seguro-desemprego com a multa de fundo de garantia. Os benefícios são conquistas históricas dos trabalhadores e serão preservados. Vamos lá. Informações falsas estão sendo divulgadas acerca de mudanças na multa em caso de demissão sem justa causa do e no seguro-desemprego. Ambos são direitos dos trabalhadores, possuem no caso de demissão sem justa causa e são instrumentos de proteção social com previsão legal e constitucional. Portanto, as informações são infundadas e apresentam concepções equivocadas acerca da função social desses direitos, bem como a repercussão econômica e a inviabilidade inerentes a tal proposta que jamais esteve na pauta do governo. Então, todas essas informações que esses veículos trouxeram, segundo o governo, são infundadas, são inverdades. Muito bem. Gente, já houve vários resquícios sobre isso. Será que é aquela questão onde a fumaça afogou? Sem citar fontes, o conteúdo desinformativo partem de premissas falaciosas, a começar pela suposição de que os pagamentos do seguro-desemprego e da multa, esses olhos trabalhadores demitidos sem justa causa, resultem em uma suposição de benefícios. O seguro-desemprego é um benefício previsto no artigo 7º. A multa, em caso de demissão sem justa causa, é uma indenização prevista na lei do fundo de garantia. Bem, como o fundo do seguro-desemprego está no artigo 7º, estaríamos ali diante de cáusulas pétreas, não podem ser alteradas, né? E seria um debate muito extenso, muito grande, mas eles não vão falando em acabar com o seguro-desemprego, seria uma alteração na quantidade de parcela. Mas, diante disso, o governo veio, soltou essa nota aqui, diz que não é real o que circulou aí durante, principalmente durante o mês de outubro, em que o governo estaria, portanto, com a intenção de modificar o fundo de garantia, principalmente em questão da multa dos 40%. Então, portanto, vamos ficar com esse informativo do governo. Peguei aqui direto do site do governo, que não, o governo promete não mexer com o seguro-desemprego, o governo promete não mexer com a multa dos 40%. O que você acha disso? Deixe aqui nos comentários. Você acha que todas essas informações que teve em vários veículos de comunicação, que o governo teria colocado em pauta, no fundo de garantia? Você acha que realmente não existe isso? Ou pode ser que realmente exista essa situação? E o governo agora desconversou e soltou essa nota, porque viu que a repercussão foi bem negativa. Deixe aqui nos comentários. Eu entendo que é um direito trabalhador, não deve ser mexido nem no fundo de garantia, nem na multa, nem no seguro-desemprego. O governo deve visualizar aí e cortar gastos de uma outra forma e não mexer com aquilo que é o direito do trabalhador. Mas, sobretudo, eu quero a sua opinião sobre isso. Deixe aqui nos comentários, porque é muito importante que você comente. E coloque também aqui a sua indignação e deixe também a sua pergunta para o nosso próximo tema sobre o fundo de garantia. Vamos falar um pouco no próximo vídeo aí sobre o saque-aniversário e outros temas relevantes aos trabalhadores e também o que está acontecendo um pouco lá em Brasília. Deixe aqui nos comentários qual o próximo tema que você quer. Esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e vamos ficar, portanto, com esse final aqui. O governo federal não vai custear o seguro-desemprego com a multa do fundo de garantia, ou seja, o governo não vai mexer na multa do fundo de garantia. É uma boa notícia para os trabalhadores. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.